Tendo a honra hoje de receber Leonardo Boff para essa entrevista, o senhor já tinha se formado em teologia e filosofia aqui e foi fazer doutorado na Universidade de Munique, é isso? É, eu fui fazer o doutorado em Munique, que é uma universidade famosa, e fiquei cinco anos estudando lá. Primeiro para aprender o alemão, porque eles não aceitam as teses escritas em outra língua, tem que ser escrito em alemão. E eu então tive o trabalho de escrever a minha tese, um calhamaço de 600 páginas, e que ninguém queria publicar. Mas havia um teólogo chamado Josef Ratzinger, que se animou pela tese, depois ficou cardeal no fim papa, e publicou a minha tese. O senhor citou o futuro papa Bento XVI. Antes dele ser papa, o senhor teve um problema com ele. Foi ele que julgou o senhor e puniu com silêncio, obsequioso. Quer dizer, como foi esse processo? O que aconteceu? É uma coisa muito curiosa, porque ele era amigo meu. Nós trabalhamos juntos, vários anos, numa revista internacional, e ele sempre sentava ao meu lado, ficamos amigos, publicou a minha tese, nos correspondíamos com frequência, e de repente ele de simples teólogo foi feito o cardeal. E como o cardeal levado a Roma para ser o presidente da congregação para a doutrina da fé. Nome elegante para dizer a ex-inquisição. E de fato ele não gostou de um livro meu, chamado Igreja, Carisma e Poder, porque eu fazia críticas à igreja. Agora, se eu leio o livro hoje com os olhos do papa Francisco, o meu livro é um livro de piedade. Porque o papa Francisco diz coisas muito mais duras, diz que tem padres com cara de vinagre, cardeais tristes como vão ao próprio enterro, gente que parece esqueletos andando. Digo, eu nunca falei coisas desse gênero. E esse papa, com toda liberdade, diz que cristianismo tem que ser uma coisa de alegria e de esperança. O senhor acha que a igreja está avançando bastante? E dá para traçar um paralelo do que foi João Paulo II, o Bento XVI e o papa Francisco, nessa questão política e no olhar sobre questões sociais? Olha, eu acho que esse papa introduziu uma ruptura. Uma palavra que o vaticano não gosta. Eles acham que tudo é continuidade. Não, esse papa veio de fora, não veio da velha cristandade europeia, agônica, não produz nada de importante. E o caldo cultural, eclesial da América Latina é muito poderoso. Então, ele trouxe algo novo. E a igreja tem outro espírito hoje. Antes era um pesadelo. Só o papa Bento XVI condenou mais de 100 teólogos. Os melhores de cada país eram perseguidos, condenados, silenciados, perdiam a cátedra. Esse nos defende. Diz que os teólogos têm que ajudar o papa para pensar a igreja. E o papa diz, eu não sei todas as coisas, nem sei para onde vai a humanidade, eu preciso que me ajudem. E isso é uma coisa absolutamente nova. E a gente viu, nessa última encíclica, sobre o cuidado da mãe terra, que ele abre um horizonte que nenhum papa anterior abriu. Pensar o mundo em diálogo com as ciências, dentro do novo paradigma, não buscando o equilíbrio de um lado, do outro, mas tomando posição clara ao lado dos pobres e contra aqueles que criam um flagelo, chagas no corpo da mãe terra. E que nós devemos cuidar, porque senão vamos ao encontro de uma catástrofe. Então, o papa de absoluta novidade, corajoso, tem a ternura de um São Francisco e o rigor de um jesuíta. E essa combinação é feliz, porque ajuda a resolver os problemas que a igreja tinha internamente. O senhor se afastou da igreja pelo seu posicionamento político, foi levado a se afastar da igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também qual deve ser o papel da igreja dentro de um Estado laico. Olha, a igreja dentro de um Estado laico, ela deve ser uma das forças entre tantas outras forças. Porque na democracia convivem todas as diferenças e impede igualdade. Ela pode pôr a posição dela, que pode ser considerada conservadora, em questões de moral, de família, tudo bem. Mas conforme a sociedade democrática decidir, porque ela é laica e ao mesmo tempo pluralista, admite várias posições. E quando essa sociedade decide alguma coisa, a igreja tem que acompanhar. E isso, eu acho que esse Papa é aberto a uma igreja que se sente dentro do mundo. Não quer trazer o mundo para dentro da igreja, é o contrário. Uma igreja que vai ao mundo, ela se entende como um hospital de campanha, acolhe cada pessoa, não importa a religião, o estatuto dela, se está bem casada, se é divorciada, não interessa. É uma pessoa humana, merece ser compreendida, merece todo o cuidado, toda a misericórdia. Isso é absolutamente evangélico e profundamente humanizador. Então todos admiram esse Papa, porque essas qualidades nos fazem mais humanos, mais sensíveis, mais generosos. Como o senhor vê essa questão do extremismo religioso? Olha, quase todas as religiões hoje, inclusive setores da igreja católica, estão doentes da doença do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo diz, a minha verdade é a única e as demais são falsas e são erróneas. E o erro não tem direito, tem que ser combatido. Grande parte dessas igrejas pentecostais, mediáticas, que estão na televisão, são fundamentalistas. Mas eu iria mais longe. Nós temos também um fundamentalismo científico, que é da cultura moderna, que pensa o seguinte, que só vale aquilo que a ciência prova. E a ciência é o único caminho de chegar à realidade. Quando nós sabemos que há muitos caminhos, muitas janelas, pelas quais nós vemos a realidade. Então não pode ter a ditadura da ciência. Ciência é importante, a tecnologia é importante, mas ela não resolve todos os problemas. Isso sofreu uma crítica poderosa na última insígnia do Papa, que chama isso de tecnocracia, a ditadura da técnica, quando nós devemos aceitar as sabedorias dos povos ancestrais, a sabedoria do povo com as suas tradições, as intuições, o saber mais cordial que nasce do coração, do sentimento que aproxima também as pessoas. Então todas essas janelas nos permitem paisagens diferentes. O senhor foi um eleitor declarado da presidente Dilma Rousseff. Hoje, talvez o PT enfrente a maior crise da história do partido. E o país vivendo esse momento conturbado. Como o senhor vê essa situação? Olha, eu quero deixar bem claro aqui, porque muitos no Twitter, nas mídias, me consideram homem do PT. Eu não sou do PT, não sou filiado. Agora, eu defendo a causa do PT, que é a causa da integração de 40 milhões de pessoas que estavam fora, que têm sua casinha, que têm sua luz, que têm acesso aos bens básicos, têm uma geladeirazinha em casa, uma televisão. Essa causa, que é a causa da justiça, eu assumo. Agora é o PT que está levando avante. 500 anos, nenhum partido fez isso. Então eu não defendo o PT como partido, eu defendo essa causa e faço críticas ao PT, porque ele se deixou contaminar pelo poder e perdeu sua vinculação orgânica com a base. Sempre teve ligação com a base, com o Sem Terra, Sem Teto, com os vários movimentos sociais, mas não era a base de sustentação. Ele criou o presidencialismo de coalizão. A gente sabe que o parlamento é muito conservador. Então trouxe para dentro do PT uma crise, e ele é parte dessa crise, e se mostra pela baixa aprovação que a presidenta está conhecendo. Mas devemos entender que essa crise não pode ser entendida só a partir do Brasil, porque não existe só o Brasil, existe o mundo, o mundo globalizado. Daqui a pouco a grande economia vai ser a economia ecológica. Então o Brasil é importante, pelo tamanho, pela significação que tem para o futuro da humanidade, e eu espero que ele atravesse essa crise para ter esse serviço amplo, para nós primeiramente, porque é um mercado imenso, são mais de 200 milhões, mas também para a humanidade que precisa de alimentos, precisa de água, precisa de climas estáveis, que são estabilizados e controlados pelas grandes florestas úmidas que aqui temos. Duas últimas questões. Uma, em pleno 2015, dá para diferenciar esquerda e direita, e dá para usar as mesmas referências que a gente tem históricas de comunismo, de socialismo, social-democracia? Depende como a gente entende. Se a gente entende esquerda como aqueles grupos que querem mudanças na sociedade, que são progressistas, querem uma reforma política, reforma tributária, que querem mais participação do povo, uma democracia mais aberta, digo, isso é uma esquerda. Agora, o direito é aquele que está satisfeito com a situação, porque está bem, ganha um bom salário, tem uma boa profissão, tem a sua casa, seu carro, sua família, isso não tem para que mudar, quero que se conserve. Só que ele não olha ao lado. Os milhões que passam fome, que têm necessidade, no Brasil temos ainda milhões excluídos. Então, os da direita são da situação, porque as favorecem, os da esquerda são os da mudança da situação. Então, não vale a ideologia, valem as atitudes que temos diante da realidade contraditória. Ou mudamos, ou a mantemos. E aí, para concluir mesmo, o que aproxima o teólogo hoje de 76 anos daquele frade franciscano de 20 e poucos anos que foi estudar na Alemanha? Olha, eu posso dizer com sinceridade que continuo eu mesmo. Eu, quando estava na Alemanha, fiz a minha tese, quase não foi aprovada, porque eu já propunha lá uma teologia da libertação, que estava no começo, estava surgindo. E eu dizia que para a América Latina não vale a teologia europeia, tem que ser uma teologia com as raízes nossas. E é uma teologia que ajude a devolver dignidade ao povo. E a igreja uma aliada àqueles que querem as mudanças. A partir do seu capital religioso, que é defender a dignidade humana, os direitos humanos, a justiça social, não a violência armada, que nós nunca apoiamos, porque ela sempre é assassina, mas a pressão e apoio ao movimento social para que ele seja o protagonista. Na linha de Paulo Freire. E isso, para mim, foi claro desde o começo. Eu voltei em 1970, já escrevi logo o livro Jesus Cristo e Libertador, a polícia política estava atrás de mim, porque a palavra libertador era uma palavra proibida, era uma palavra subversiva, mas essa linha eu mantive fiel até hoje e penso levá-la avante, porque não só é uma convicção, e eu penso que ela responde a demandas, a gritos que vêm de baixo, dos pobres, dos oprimidos, gritos da terra, que querem justiça, querem aquele mínimo de vida para que eles possam ter uma existência digna, comer o suficiente e o decente cada dia, ter a sua casinha, ter a sua geladeira, essas coisas mínimas. Esses mínimos, todo mundo tem direito e eu luto para que isso seja generalizado a todos aqueles que estão à margem e são invisíveis na nossa sociedade. Muito obrigado, Leonardo Boff, é uma honra tê-lo no programa diferente da tvfap.net. Muito obrigado.